Pra vocês verem a loucura da internet Ontem eu tava assistindo o vídeo do meu amigo Prezi Do canal Diário do Prezi Vocês sabem que eu gosto muito do Prezi Prezi é um amigo É uma pessoa que mora no meu coração mesmo É um cara que tem um dos canais mais legais aqui no Youtube Quando se fala em motociclismo Motociclismo em geral O foco do Prezi é falar de mototurismo Viagem, né? E o Prezi é um dos caras mais Eu preciso achar a palavra Mais Solícito Solícito Mas assim, uma das pessoas mais bondosas Eu vou falar assim Não é essa palavra que eu quero Porque fica parecendo que o Prezi é um É um abravanel da vida, né? Abravanel é gente trouxa Bonzinho demais Que quer sempre agradar aos outros E é um trouxa no final das contas Ele não é abravanel não Mas o Prezi é um cara bonzinho mesmo Sabe o cara do bem Sabe aquele cara do bem Cara, o cara veio pro mundo Pra não fazer mal pra ninguém E ainda ajudar É o Prezi Cada vídeo do Prezi Ou cada playlist dele Vai lá no canal dele, tá? Você que tá me assistindo Diário do Prezi É porque o Prezi Ele é... Isso é um trocadilho, tá gente? Então o canal dele é Diário do Prezi E por que Prezi? Porque ele foi presidente de motoclube E tal, é isso E ele fez Ele tem um canal há anos E o Prezi é um dos poucos caras Que ele dá todas as informações O Alfredo faz isso O Tibola faz isso Acho que o Tiago Noronha faz isso também Essas pessoas são caridosas São pessoas do bem São pessoas boas E o Prezi É um cara que desde sempre Ele colocava todos os dados Informações das rotas que ele fazia Pontos de pouso De acampamento Pontos de apoio Rotas Tudo, tudo Gente, tudo Quanto ele gastou Tudo De graça De graça E um caboclo desse Ainda tem hater Tem hater O Prezi tem hater Eu nunca vi o Prezi Falar mal de ninguém No canal dele Então eu ter hater Tá tudo certo Não tem problema Porque eu quero que se lasque Mas o Prezi ter hater Gente falando mal do cara Gente criticando Porque o cara tem moto A Moto B Porque o cara viaja Tá pedindo apoio O cara é rico Maluquice, velho Quando eu vi o vídeo do Prezi Eu fiquei Meu coração apertou Eu assisti ontem Eu tava jantando E eu assisti ontem Na hora que terminou o vídeo Antes de terminar Eu mandei uma mensagem pra ele Foi ontem Quase Onze horas da noite Eu mandei mensagem pro Prezi Ele nem sabe Que eu tô falando isso aqui Ao vivo, tá E ele provavelmente Tá dormindo Porque ele dorme cedo E aí Eu Eu mandei uma mensagem pra ele Eu disse Putz, Prezi Cara Enfim Ele decidiu Que ele vai dar uma pausa No canal dele É uma coisa muito chata Que a gente tá vendo Alguns canais de viagem O Marcelo Vem na garupa também E aí o Prezi Ele Ele Cara Ele tá muito triste Por causa dessas coisas De internet Sabe Gente Gente escrota Gente que Se esconde através De um De um nickname E faz mal pra outra pessoa Gente escrota Gente fracassada na vida Gente que sequer Teve a capacidade De fazer coisas Como ele fez E como ele faz Um cara batalhador Que ele tem Uma empresa familiar Ele tem Gente, o Prezi É um dos caras Que tem a vida mais simples Um dos caras, tá Que tem a vida simples Ele vive pra trabalhar E vive pra planejar O rolê dele Então ele ontem Nesse vídeo Do canal dele Do Diário do Prezi É o último vídeo Do canal Ele Ele abriu a vida dele Assim como ele Nunca tinha feito Porque ele não aguentou As As pressões Da galera Falando mal Não todo mundo, tá gente Mas algumas pessoas Machucando o cara Sendo que o cara Não faz mal pra ninguém E aí eu Eu mandei uma mensagem Pra ele Convidando Pra ele vir pra cá Conversar comigo Não é uma live Não será uma live Não será ao vivo Mas eu queria gravar com ele Não pra falar de problema Do canal dele fechando Mas pra bater um papo com ele De tudo que ele fez Eu mandei essa mensagem pra ele Ele não sabe que eu tô falando Isso aqui pra vocês, tá E ele fez assim Ah Chicão Não sei Obrigado Ele foi muito carinhoso Comigo Como sempre Ele sempre é muito carinhoso E ele fez Não sei Vou pensar Se ele fosse Um aproveitador Um oportunista Como eu sei Que o Marcelo Também não é O Marcelo Do Vem na Garupa E ele O Prezi Eles não são pessoas oportunistas Eles tão falando de coração Da tristeza deles De trabalhar com isso aqui E ajudar as pessoas Fazer um conteúdo Sério Bem feito E de coração E de amor Mas não tem o retorno Se eles fossem oportunistas Eles viriam assim Pô, uma oportunidade Bora Sabe o que o Prezi me falou hoje? Ele fez Ah Chicão Não sei A internet tá muito difícil As pessoas tão com muito ódio Muita raiva As pessoas tão Tão muito Tóxicas Na internet E eu não sei Se eu quero isso pra minha vida Eu tô muito triste Eu tô muito Sabe gente Eu não vou botar o áudio dele Porque Conversa pessoal comigo Mas se eu botasse aqui Pra vocês ouvirem Vocês iam ficar assim Putz velho O cara tá falando a verdade mesmo Porque ele conversou isso comigo E eu tô aqui falando pra vocês Pra vocês sempre apoiarem Essas pessoas que fazem um conteúdo Que é difícil Que é o conteúdo de viagem Conteúdo de viagem de moto É um dos conteúdos mais difíceis O Alfredo Ele é um cara que ele Ele tem sucesso por mérito Porque não é fácil você viajar Custa Ele se coloca em risco O Alex Tibola Murá Que vocês chamam de Murá Mas o Tibola Que é um lindo Do canal Crônicas de Viajeiro Que é um cara Um dos caras mais lindos Que eu conheço também É a mesma coisa Faz um conteúdo de primeira É caro viajar Ele se coloca em risco Assim como o Alfredo O Thiago Noronha Que eu não conheço Pessoalmente Não conheço Mas deve ser um cara incrível Também E ele se coloca Também em risco Custa viajar E o Prezi Assim como o Marcelo do canal Vem na Garupa São pessoas Que eles acreditam nesse trabalho Não é barato viajar Tempo É dinheiro E o dinheiro De uma viagem É muito caro Não é simplesmente Ah O cara é milionário Vocês não sabem Vocês não sabem de nada A história de cada um Desses caras É muito peculiar Cada um deles Abre mão de alguma coisa Pra poder estar fazendo Esse conteúdo Porque eles gostam Claro Ah, eles estão lá Porque eles querem Sim Porque eles gostam Mas eles estão compartilhando Isso com vocês O Alex Tibola O Murá Ele é um cara Que ele Se eu não me engano Ele trabalhava com Refrigeração Com alguma coisa assim O Tibola já veio aqui Cara, ele é um cara Todo planejado Assim como o Alfredo São pessoas Extremamente planejadas Pessoas que O Tibola Quando ele veio aqui Na última vez Ele tinha alugado A casa dele E estava morando Não sei se era com a mãe Com os pais Porque ele estava Alugando a casa dele Porque ele ia passar Muito tempo fora E esse dinheiro do aluguel Era um dinheiro Que ele podia se planejar Pra fazer a viagem Então Cada um deles Eles abrem mão De muita coisa Pra poder fazer o conteúdo E viver a vida Que eles querem O Alfredo Que vocês conhecem a história Foi um cara que Largou o trabalho De engenheiro E pegou o dinheiro Fez o conteúdo dele Rodou A América O Brasil Enfim É um cara extraordinário E agora ele está Seguindo a vida dele E fazendo o conteúdo dele Por mérito Tiago Noronha Tenho certeza que é um cara Que também Trabalha muito E teve que arrumar Tempo No trabalho dele Pra poder viajar Assim como O Marcelo Que também já veio Aqui no canal É um cara que Altamente Sistemático Planejado Trabalhava E tirava um período Pra poder viajar E fazer conteúdo Todas essas pessoas Com exceção do Tiago Noronha Eu já entrevistei Aqui no canal Eu conheço um pedacinho Da história de cada um deles Assim como o Prezi Que é um cara Extremamente simples Extremamente humilde Não é aquela falsa humildade Conheço o Prezi E os caras Eles fazem isso Por Sabe Querer Mostrar O que eles gostam de fazer Não é só pela grana Eles queriam simplesmente Que essa grana Os mantivesse Pra fazer esse conteúdo Então por que Que eu tô falando isso Primeiro Eu não entendo O hate Em cima desses caras Por que O que que o Alfredo Faz de mal pra alguém O que que o Tibola Faz de mal pra alguém O que que o Prezi Fala de mal De alguém O que Então quando você Que tá me assistindo agora Quando você lê Algum comentário De alguém Maltratando Uma pessoa Que não faz mal nenhum Que faz um conteúdo Que é simplesmente pra Te trazer Um entretenimento Seja uma viagem Seja um Um rolê de moto E ele não tá fazendo A crítica Que afeta o coração De alguns idiotas Como eu faço Eu não tô dizendo Pra me defender não Eu tô falando Pra esses caras Vai lá Contesta Fala Cara Larga de ser frustrado Quando alguém Criticar um Prezi Um Tibola Um Alfredo Um Thiago Falando merda Vai lá Não deixa não Vai lá Bota Bota pra cima Dessa pessoa Porque essa pessoa Ela é frustrada Ela provavelmente Ela queria estar No lugar desses caras Fazendo o que eles fazem Tendo a coragem Que eles tem E a pessoa Fica lá sentada Frustrada E aí transfere A frustração E a vida de merda Que tem Falando mal Machucando Essas pessoas Eu tenho Casca grossa Esses caboclos Não me afetam Em nada Porque eu tenho Um dispositivo Chamado bloqueio Eu bloqueio Hoje Tipo Fez o Adomine Eu bloqueio Se você vem Pra cá Vem pra cá E escrever Ah você não entende nada Você é um merda Eu não discuto Eu não respondo É bloque O idiota vai continuar Escrevendo Achando que vai Cada vídeo que ele assiste Ele vai achar Que ele tá Escrevendo E postando E mandando bem Na realidade Ele acha Que tá escrevendo Mas ninguém tá vendo Ele tá bloqueado E ele vai continuar Me assistindo Vai continuar engajando E eu vou continuar Ganhando dinheiro Então não é por mim Mas esses canais Eles estão Com exceção Do Alfredo Que tá bem O Tibola Não sei como é que tá E o Thiago Também tá bem Beleza Mas tem canais Que tão simplesmente Caindo Porque as pessoas Não tão dando Devido valor E ainda Essa galera Sofre hate O Prezi Ele realmente Tá muito sentido E eu não vejo Nexo Das pessoas Maltratarem O cara Das pessoas Machucarem O cara Sabe Que ela não faz mal Pra ninguém Então A internet Hoje É composta Por gente idiota Gente fracassada Gente que não consegue A maioria Dizer Quem tá assistindo A maioria A maioria Eu xingo Eu mando pro inferno Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo De perder inscrito E tá tudo certo Mas eu fico muito triste Quando eu vejo canais bons De gente boa De gente que tem Realmente sente Machuca Essas pessoas Parar sua moto Onde você comer Qual a rota E a gente E a gente fica E a gente fica aqui Tem pessoas Que realmente Não tem essa Capacidade de abstração Você quer ver um outro Cara que eu gosto muito Eu vou citar aqui Mas eu preciso nomear Eu preciso dar nome Fábio Meu queridíssimo Fábio Que já esteve aqui Do canal Scooter Experience O Fábio É um dos caras Incríveis Que também faz Viagem Só que de scooter O Fábio Cada vez menos Vem postando conteúdo Por isso As pessoas Elas agrediam o Fábio Eu sei lá Por que O Fábio Meu Deus do céu Vão lá No conteúdo Scooter Experience Vejam o conteúdo De pelo menos Três, quatro anos Atrás do Fábio Que ele já foi Para o Atacama Tudo de scooter De N-Max N-Max Vocês já viram Um cara viajar de scooter Para tão longe O Fábio Que é de Santa Catarina Esse não é o emprego dele Ele tem outro emprego Mas ele faz isso Porque ele quer Compartilhar a viagem Com vocês Eu simplesmente Fiquei apaixonado Pelo conteúdo Do Fábio Entrei em contato Com o Fábio E fiz Velho Quero te entrevistar E aí Entrevistei o Fábio Uma ou duas vezes Cara É incrível Vai lá Para ver Se o conteúdo Do Fábio Está lá Ele tem cada vez Postado menos Por que? Porque essas pessoas Elas não se sentem Acolhidas Por nós A gente Porra Porque se a gente Acolhe E a gente Vê assim Poxa Continua Está legal Tudo bem Às vezes O próprio YouTube A própria Plataforma Ela não ajuda Ela não ajuda Ela não monetiza Mas a culpa é nossa Sabe por quê? Porque nós que gostamos Nós não comentamos Deixando assim Poxa Que legal Seu conteúdo Parabéns Amei o conteúdo Estou aqui assistindo Porque Infelizmente Quando não vem a grana Esse é um combustível Que faz bem Para o coração Da gente Sério Tem gente Que não tem Essa carapaça Que eu tenho De mandar vocês Para o inferno Eu mando Eu mando Todos vocês Para o inferno Se eu quiser Ah que cara arrogante Soda-se Eu não ligo Não gostou Se desinscreve Tem 466 pessoas Se todo mundo quiser ir embora Sodam-se Eu não ligo Porque eu não posso Viver em função De vocês Eu não posso Ficar aqui com medo Da audiência Não gostar Eu sei que vai ter Um monte de gente aqui Que cara doido Eu vou desligar essa porra Desligue O problema é seu Eu não ligo E por isso que eu estou aqui Há 7 anos praticamente Porque eu não ligo Mas tem pessoas Que não são assim Tem pessoas como eles Que realmente Quando alguém fala assim Poxa Seu conteúdo é uma merda Você é assim Assim Seu merda Poxa Eu não fiz nada Eu estou aqui fazendo Viajando Levei 6, 10 horas Para editar esse conteúdo E vem um filho de uma p*** Para poder dizer que Meu conteúdo é uma merda É isso que esses caras sentem E ainda não está ganhando Porra nenhuma E a gente fica Que a gente que gosta Do conteúdo A gente não fala nada Fica observando Deixando esses vagabundos Criticarem Essas pessoas Que estão fazendo a coisa Para entreter a gente E ainda precisam ajudar Porque o Fábio O Prezi O Marcelo Do Vem na Garupa O Alfredo O Thiago O Alex Tibola E outros que fazem conteúdo Guga Dias Todos esses caras Eles fazem E ainda Dão informações Eles ensinam E a gente deixa Simplesmente A galera que engaja Para sacanear esses caras E aí como é que a gente pode reverter isso? Cara, assiste Comenta Se inscreve Compartilha Não deixe esses canais Sumirem Porque se sumir Galera Vocês vão ter aí Galera dando grau A galera fazendo aí Conteúdo merda E aí vocês ficam Pô, a internet só tem merda Tempo com nossa culpa Porque a gente não dá valor Que tem que dar valor Aí Meu amigo Márcio Gandolfo Aí, velho estradeiro Eu tô Eu tô consumindo muito Seu conteúdo Aí, ó Massinho tá aí Velho estradeiro É outro também Que faz um conteúdo Um puta conteúdo Também Tá aí Meio Eu percebo Nos vídeos do Do Márcio Meu amigo Márcio Gandolfo Antigo voo estrada Tá aí, ó Velho estradeiro Mesma coisa Tá fazendo Um puta conteúdo Vão lá no canal dele Velho estradeiro Tá fazendo Um puta conteúdo Eu tava assistindo agora O vídeo que ele postou Ele Lá no Moto Capital Cara, que conteúdo Massa Ele conversando E vídeos longos E você vendo lá O rolê E ele erra O caminho Aí volta Velho Tudo isso é gostoso De assistir A gente que quer viajar Você que quer viajar Quer tomar coragem Pra viajar Tudo isso Assistindo esse conteúdo Gera estímulo Pra você se planejar Vocês entendem? Eu não tô É Defendendo ninguém Eu tô falando aqui Como espectador Mas um espectador Que tem Sei lá Quantos mil inscritos E simplesmente Pra poder Pra poder fazer vocês Pensarem O meu canal É um canal de reflexão Agora, vamos lá O conteúdo Desses caras que fazem Conteúdo de viagem O que que vai fazer mal Pra vocês? Rebanho de desgraça Hum Faz o que mal Pra vocês? Pra vocês simplesmente Não deixarem um comentário Não se inscrever Não acompanhar Não precisa acompanhar todo dia Que eu sei que nem todo mundo Tem tempo Mas, pô Reserve um tempinho Valorize Porque senão Cada vez mais A gente vai ter conteúdo De filho da p*** No meio do corredor A 100 por hora De filha da p*** Saindo com moto roubada E fazendo vídeo É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Cada vez mais A gente vai entrando Pro lixo No ralo da internet Por nossa culpa Pensem nisso Pensem nisso Tem muita gente Com conteúdo legal Com muitos inscritos Tem Verdade Mas esses caras Que estão Com dificuldades Psicológicas E financeiras A gente precisa Dar apoio Fazer uma rede De apoio Eu não tenho como Chegar e dizer assim Tio Chico Faz aí um Sei lá Pra ajudar Esses caras Velho No meu canal Tem 250 mil inscritos Eu sou pequeno Galera Não tenho como Se eu tivesse Se eu tivesse um canal De 2 milhões De inscritos Não duvidem Que eu faria 2 milhões 5 milhões Eu estaria aqui Chamando todos esses caboclo Pra sentar aqui comigo E fazer uma live Uma live de 10 horas E eu chamava cada um Cada um 2 horas comigo E eu faria 10 horas De live seguida Eu faria isso Que vocês sabem Que eu faço Eu já fiz live De 6 horas aqui 10 horas pra mim Não é nada Mas eu não tenho Tamanho pra isso Um dia Eu vou ter Mas eu tenho que comer Pelas beiradas Tem que ser devagarzinho E eu não sou um cara Ansioso Eu não sou ansioso Eu sei que eu vou ter Meu tempo Mas o que eu peço Aqui pra vocês Pra minha bolha É que vocês valorizem Estes canais Não deixem as pessoas Que são frustradas Fracassadas Pisarem nesses caras Não deixem Porque um amigo Que eu tô vendo Abandonar o canal Que é o Prezi Prezi é um amigo Que tá abandonando O canal O Marcelo Eu não tenho Muita proximidade Com o Marcelo Mas ele já veio aqui Do canal Vem na garupa É a mesma coisa O Marcelo Fez lá um vídeo E abandonou Simplesmente saindo É triste Porque todos Esses caras Todos esses caras Merecem nosso apoio Beleza? Reflitam sobre isso E se a internet Tá indo no ralo E se a gente Tá deixando Essa corja De gente Fracassada Pisar na cabeça De gente Que merece Nosso respeito É por nossa culpa É porque você Tá lá vendo A merda acontecer A treta Generalizada E você simplesmente Não faz nada Por isso O que você pode fazer? Deixa o seu joinha Comenta Dá o apoio Olha Eu tenho escrito Tão legal aqui Que faz assim Ele simplesmente Deixa um joinha Assim ó Ou escreve Alguma coisa Só pra engajar Faz isso Eu sei que o tempo É curto Mas tenta só Dar um engajamento Pra esses canais Dá um joinha Poxa que legal Gostei do conteúdo Todos esses canais Que eu citei Velho Estradeiro É O Guga Dias Diário do Prezi Crônicas de Viajeiro Moto Chileiro Cara Eu posso esquecer Tiago Noronha Vem na Garupa Tem muito canal bom Tá Então Tentei apoiar esses canais Eu sei que tem canais Que estão bem E tem canais Que estão Realmente precisando De apoio Tá A maioria desses canais Que eu citei Estão precisando de apoio E viagem Vídeo de viagem Não é fácil É caro Gente Dá um trabalho Editar vídeo de viagem Vocês não tem noção É muito trabalhoso Você tá doido Tá bom É isso Eu precisava desabafar Nessa questão Apoiem esses canais Tá Apoiem os caras E principalmente O meu amigo Prezi Do canal Diário do Prezi Porque esse foi O intuito De eu fazer Esse desabafo Aqui pra vocês O canal Diário do Prezi O meu amigo Prezi Realmente ele tá Triste Com a quantidade De gente tóxica Na internet Gente ruim Que comenta E esses caras Não precisam ler isso Sabe Então vocês Que são pessoas Que gostam Que apoiam Deem apoio Mandem amor Carinho pra essa galera Comentando coisas legais Vendo o conteúdo Gente Gente o conteúdo Do Prezi É rico O cara tava Na Argentina Gravando Um monte de vídeo O cara tava Fazendo um monte De conteúdo lindo De lugares Que vocês nunca imaginam Mas que um dia Vocês podem usar As rotas Que ele fez De graça Tá lá Cada playlist dele Ele coloca tudo No final Quanto gastou Qual a rota Bota tudo lá No GPS Longitude Latitude Ele bota tudo Galera Tudo de graça Tá E tá perigando Do cara acabar o canal Vão lá Porra Cada um de vocês Vai lá agora Se inscreve no canal Do cara Diário do Prezi Vai lá Fecha aqui a live Fecha Vai lá Só dá um se inscreve Veja o conteúdo Se você não gostar Do conteúdo Tudo bem Você se desinscreve Depois Mas vai lá Se dê a chance De ver A riqueza do conteúdo Desse meu amigo Que é o Prezi Tá É um cara de Goiânia Um cara trabalhador E que ele Tem um conteúdo De viagem incrível E meu amigo Também velho estradeiro Tá Meu amigo Márcio Que é um cara Também incrível Amigo meu Tá aí no canal Tá aí no chat Velho estradeiro Vai lá Velho estradeiro Antigo vooestrada Eu gosto do nome Vooestrada Eu adoro Mas aí o Márcio O Márcio O Márcio Também tá com um projeto Grande de viagem Ele tá com a Lander Era do Era não É ainda do movimento custom Tá Porque movimento custom Você não abandona Mas o Márcio Ele tá com um projeto Muito maior Que é um projeto De viagem Ele vai viajar O mundo inteiro Tá começando por aqui Então o Márcio Ele não tinha como viajar Fazer esse rolê todo Com a moto Uma Harley É muito grande É muito custoso É muito pesada Então o Márcio Ele tá com uma Lander Velho estradeiro Vão lá também Velho estradeiro Vocês tão vendo Quantos canais A gente tá perdendo A gente perde E aí o que é que toma conta A desgraça Os filhos da p*** Que vão lá Pro meio do corredor Fazer vídeo De corte de giro De dagrau E essa bosta toda Esse lixo todo É isso Aí depois você fica Ah porque só tem merda Aqui no Youtube Por sua culpa Você amiguinho Culpa minha Culpa sua A gente que deixa É o que mais tem Hoje no Youtube É isso Eu tava assistindo agora A live do Gotikose Que é do Detonando Geek Que é de game É um dos melhores O canal dele é do tamanho do meu E ele fala exatamente isso O que que dá visualização Hoje no Youtube Ele tentou Gotikose Ele é um canal de game Eu assisto canal de game De carro De caminhão De carro velho Adoro E aí O Gotikose Ele tava fazendo uma live agora Ele dizendo que no Youtube Ele tentou Dois anos atrás Fazer um Um conteúdo Educativo Pra poder ensinar Gratuitamente Programação Deu certo? Não deu Não deu certo Porque o Youtube Ele só valoriza Merda Bosta Como tudo hoje Quem é o culpado disso? Você acha que é o É Alguém vai dizer Faz o L né Alguém vai dizer Faz a Arminha Porra galera A culpa é sua O brasileiro Ele gosta De transferir A culpa Alguém vai dizer agora A culpa é da minha É amiguinho É sua Porque provavelmente Sua playlist é cheia de merda E você come a pilha do Youtube Você tá lá vendo treta Você tá lá vendo merda Ao invés de você ver coisas Que vai Ele acrescentar Eu assisto muita coisa Que me acrescenta Porque eu tô todo dia aqui Falando com um monte de gente Então eu tenho que ler Política Economia Eu tenho que ler Cultura geral Qualquer coisa E tenho que assistir As coisas que eu gosto Eu divido tudo isso no tempo Que eu tô aqui No meu dia Eu faço isso Porque eu preciso me informar E também manter Minha saúde mental Agora e você Tá fazendo isso Ou você tá aceitando Tudo que o Youtube Lhe passa Então você é o culpado Se a internet Tá nessa merda Você é o culpado E a partir do momento Que você tira a culpa E transfere Você faz parte Do lixo da internet E eu sei que muita gente Tá negando agora A negação faz parte Disso também Que você tira a culpa